Eu peguei essa mania de começar os meus vídeos, assim, dançando, né? Aí eu fico parecendo uma louca, e quem dá o play não vai continuar assistindo, porque a gente só fosse uma louca. Gente, eu não sou louca não, viu? Eu me chamo Camila Carvalho. Se você está aqui, é porque Deus lhe trouxe aqui, no meu canal, nesse vídeo, pra te dizer umas coisas que ele colocou no meu coração para falar ao seu coração. Então continue assistindo o vídeo, porque eu tenho coisas bem negais pra falar. A primeira coisa delas, antes de falar o que Deus colocou no meu coração, nesse dia, com... E me das liberdade, sou jovem por sempre, em ti. Como a som brilhando em majestade, em dolor, em color, em color, transformou a escuridão. Ah, não entendi agora. Domingo, eu acordo empolgada. A verdade é que eu acordo empolgada todos os dias, mas hoje é importante acordar empolgada, porque eu vou para a casa do meu pai louvar e enlhecer o nome dele. Domingo. Primeiro, eu quero pedir desculpa pra vocês que mandaram mensagens cobrando o vídeo do domingo passado, porque eu prometi que eu ia gravar um vídeo no meu canal do YouTube, que eu criei, tem uns dois meses, mais ou menos. E me comprometi com vocês aí desse outro lado a postar um vídeo todo domingo. Tem sido corrido. Eu faço medicina, eu tenho a casa, os meus amigos, a minha vida intensa pra poder fazer as coisas, e eu não postei, me perdoe. Segunda coisa é que eu tô adorando responder o comentário de vocês, tanto aqui no meu canal, quanto no Facebook, no Snap, no Instagram. Então eu tô muito feliz. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todas essas coisas. Nep7 é Cama Excelência, que é mais fácil vocês verem o meu dia a dia, como é aqui em Buenos Aires, na Argentina. Bom, vamos lá. Dois minutos falando. Agradecendo, porque na verdade eu acordei muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E agradecendo também por tudo que Ele ainda vai fazer. Eu gosto de ser um instrumento na vida de pessoas, porque eu acho que é pra isso que a gente nasceu, pra cumprir o propósito de Deus. E eu quero usar os dons e talentos que Ele me deu, a facilidade que eu tenho de falar e compartilhar as coisas que Ele tem colocado no meu coração. E as redes sociais levam isso através desses vídeos, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Snap. E eu fico muito feliz quando eu recebo a mensagem de vocês. Então continue mandando as mensagens, porque eu tô ficando, ó, super feliz com isso. Mas, eu quero compartilhar uma palavra aqui, sabe aonde? Fica em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu vou colocar na descrição do vídeo. E não sei como você chegou aqui, mas talvez você colocou assim no YouTube. Não desistam. Então nunca desistam, jamais retrocedam. Eu vou colocar alguma coisa nesse sentido. Mas em Tiago 1, 12 diz assim, Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque Deus, depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que amam. Gente, a palavra do dia é perseverança. Quem não já pensou em desistir? Eu tenho certeza que você já pensou. Eu já pensei várias vezes. Comecei uma coisa, e eu disse, meu Deus, será que eu tenho que ir? Será? Ai, meu Deus, meu celular caiu. Será que eu tenho que desistir? Será que é a vontade de Deus que eu continue perseverando nisso? E eu digo uma coisa pra você. Se Deus colocou no seu coração, prossiga. Não desista. Uma vez. Já aconteceu com isso? Algumas vezes. Meu Deus, eu tô tão branca. Vou fechar aquele negócio. Vem, já, peraí. Um minuto. Eu tô menos branca agora. É que eu sou branquela mesmo, mas tudo bem. Mas agora ficou escuro. Não importa. Bom, vamos lá. Você tá no ponto de ônibus. E aí, o que é que acontece? Você diz bem assim, não. Eu vou pegar esse seu mesmo, que eu tenho medo de outro não vir. Não, eu vou esperar o outro. Alguma coisa assim. E aí, você acaba pegando uma coisa que é mais... Um caminho mais fácil. Vou dar um exemplo. Uma vez eu tava indo pra apropriar, que é o interior que eu sou. E tem um carro que vai cheio de gente e vai parando por um monte de lugar. E eu fiquei com medo de perder o horário, o compromisso que eu tinha lá. E peguei um ônibus que tava bem cheio e que parava muito. Se eu tivesse perseverado um pouquinho mais, já que eu já tava um tempão lá esperando, eu tinha pego o ônibus vazio, que estava logo atrás. Mas o que foi que eu fiz? O ônibus vazio passou do meu ladinho e eu fiquei... Poxa! Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tinha desfrutado de um ônibus melhor e já estava lá muito mais rápido. Porque não tinha ninguém. E ele não anda parando gota em gotas. Cabe a estação. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque às vezes a gente quer pegar o caminho mais fácil pra chegar em alguns lugares. E eu vou dizer pra você que todo sacrifício é válido. Quando é a vontade de Deus pra sua vida. Não desista. Jamais retroceda. Todo sacrifício vai ser válido. Eu não sei o que é que você tá se propondo fazer. Essa semana eu recebi muita mensagem de gente que quer vir fazer medicina na Argentina. Eu ouvi muitas histórias e foi muito legal. Eu adoro quando vocês compartilham as histórias de vocês pra mim. Mas... Vale a pena confiar em Deus. Ele é nosso refúgio. Ele é nossa fortaleza. Ele é nossa força. Ele dá uma capacidade sobrenatural que eu tenho certeza que por mim mesma eu não teria. Mas no Senhor a gente pode. Tudo que a gente quiser. Ele é maravilhoso. Ele é um pai que nos dá força. Ele nos dá uma carga maior do que a gente possa suportar. Então, eu tenho coragem pra você que tá vendo esse vídeo agora. Se você se propôs a fazer alguma coisa e ver o pensamento de desistir, de retroceder, já veio pra mim. E eu disse, Senhor, me dê força. Me dê coragem. O Senhor me deixou aqui em vão. E ele dá. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, não desista. Não desista. Vai valer a pena. Vale a pena obedecer. A obediência traz riquezas. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena descansar nele. E pedir pra o Senhor colocar uma paz abundante em seu coração. Uma alegria. Por mais que você não esteja vendo. Mas onde os seus olhos puderem chegar. Os seus pés chegarão. Sonhe alto, sonhe grande. Se arrisque, avance, vá. Se proponha a fazer aquilo que você jamais fez. Se arrisque. Não se importe muito com o que as pessoas vão dizer. Porque você é que tem a visão. Você é que tá com a visão em você. Então, existe o Espírito Santo habitando dentro de nós pra nos guiar, nos guardar. Nos direcionar com sabedoria pra o propósito de Deus pras nossas vidas. Vale a pena. Eu tô dizendo pra você, não desista. Não sei por que você tá assistindo esse vídeo. Eu perco um pouco do meu tempo me arrumando. Estando aqui. Eu venho normalmente com conteúdo pra poder falar pra vocês. Um tema específico. Mas hoje eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Ele disse, você vai dizer só não desista. Já tem sete minutos que eu tô falando aqui. Mas a palavra que eu quero falar pra você hoje é, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Vai valer a pena. Todo sacrifício. Todo esforço. Às vezes você, tá na minha cabeça assim, aquela figura de uma pessoa, a promessa tá ali. Você tá bem pertinho. Aí faltava um pouquinho mais de perseverança, de coragem, de força. E você fez isso. Voltou. Presta casero. E ele ainda diz assim, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo aquilo que fizer. Então, nessa hora, eu queria dizer pra você que não desistisse. Persevere. Prossiga. Não retroceda. Porque vai acontecer. O de repente de Deus vai chegar. As comportas do céu vão se abrir. E coisas sobrenaturais vão acontecer. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Perdão porque eu não postei semana passada, mas eu vou tentar não procrastinar em meus vídeos, gravar vários vídeos e tá sempre sendo um instrumento de Deus pra quem quer. Se eu posso... Quantas pessoas estão visualizando? Não me importa. Se uma pessoa, uma só, for alcançada e disser assim, Camila, naquele dia eu tava pensando em desistir. E você foi ousada, foi boca de Deus pra dizer, não desista. E a partir daquele dia, eu recebi essa palavra, preguei e coloquei em prática. Eu disse, eu vou perseverar. E eu vou chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Beijo. Instagram, Camila Excelência. Não, Camila Excelência. Snapchat, Camila Excelência. Facebook eu vou colocar aqui. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. E se você quiser saber mais coisas legais, interessantes sobre a minha vida, ou coisas que eu compartilho, coloque aqui na descrição do vídeo, que eu vou ler, responder e fazer os vídeos, né? Se eu tiver tempo. Mas eu vou ter sim. Tô da questão de prioridades. Beijo, tchau.